Os Cantador e Os Tocador Antes da TV e disco, era os tocador e cantador Quem fazia a folia nos larga e nos logradou E muitos deles, porém, seu nome se apagou O produto industrial do dito consumismo Acabou com essas belezas e com esse caipirismo E somente um fulculore pra quem estuda antiguismo Eu aqui rendo homenagem aos colegas cantador E tocador do passado que da festa era animador E se hoje documenta, muitos choram essa dor Os novos tempos modernos rasga sertão e parages Mata raiz e esqueleto, traz essas novas paisagens Mas o som da terra se ouve até em astrais viagens Um abraço do poeta Frank Machado Nordestino Diretamente dos altos sertões mineiros De Montes Claros A beira do Rio São Francisco Onde o Nuno Nordeste se encontra em Minas Gerais Quer dizer, tá aqui do Estúdio de São Paulo E, tá aqui do Estúdio de São Paulo E, tá aqui do Estúdio de São Paulo E, tá aqui do Estúdio de São Paulo E aí, tá aqui do Estúdio de São Paulo